A proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas no Mineirão continua causando polêmica. A medida não agrada aos torcedores que já pensam duas vezes antes de irem ao estádio. Não há lei que proíba a venda de cerveja no estádio. A medida é apenas uma recomendação do Ministério Público, acatada pela DENG, a Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais. Pô, fica sem graça o Mineirão, gente. A lega do Mineirão é futebol e cerveja de tropeiro. Sem isso, acabou o Mineirão, acabou. Está tudo vazio aí, ó. Quem vai voltar aqui mais não? Vem em casa. Mais barato e mais econômico, pronto. Fica mais gostoso. É o direito meu, tomar uma cerveja. É o direito de qualquer torcedor tomar uma cerveja. Não se proibir nada. A única coisa que pode proibir é a violência. Aí isso aí a polícia militar tem o dever de fazer, proibir. Muitos comerciantes também reclamam. Este bar já fechou as portas. Quem trabalha no Mineirão alega que a decisão trouxe prejuízos. Meus funcionários tudo parados, eu com prejuízo. Quando for no final do jogo, eu mal vou ter dinheiro pra poder pagar pra eles. Não só aqui, mas todos os bares. Diminuiu demais o pessoal. Cê veja, eu trabalhava com 15, 18 pessoas. Hoje eu tô trabalhando o quê? Com 7 pessoas. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, as ocorrências diminuíram após a adoção da nova medida. A nossa posição é de permanência da proibição, uma vez que a bebida, ela altera o comportamento psicológico das pessoas. Nós tivemos uma redução drástica no número de atendimentos, de uma média de 350 atendimentos pra 3. E isso indica que a medida adotada pelo governo do estado, através dos órgãos de defesa social, foi correta, acertada e tem melhorado a qualidade dos eventos e dos espetáculos. Principalmente pra aqueles que pretendem ir com os familiares. Mesmo assim, dentro do estádio, a torcida protesta. Em coro, os torcedores pedem mais do que gols. Curou assessoria de imprensa da Deng, mas ninguém quis falar sobre o assunto.